Aqui no Brasil, o som e luz tem o objetivo de mostrar que o uso eficiente da energia elétrica pode divertir e educar. A energia elétrica hoje é fundamental para a humanidade. Porém, é preciso combater seu desperdício e consumi-lo de forma inteligente para que todo mundo possa se beneficiar do conforto e das vantagens que a energia elétrica proporciona. Convido vocês também a fazerem comigo uma viagem no tempo. Mais precisamente, ao ano de 1864, no auge do reinado de Dom Pedro II. O dono da casa que vamos visitar é o próprio imperador. As duas princesas, suas filhas, vão se casar. E quem vem para a festa, o baile das princesas, é gente muito importante. Só barons, fontes, marqueses, enfim, os poderosos da época. Boa noite, boa noite. Quem vai para o baile das princesas? A viagem ficou muito mais quente. A viagem ficou muito mais quente. O baile das princesas? O trem só foi criado lá em 1854, gastaram 65 horas e meia para fazer o percurso. Agora é só tomar a marca no rio, ir até o porto de Mauá, pegar o trem, ir até a raiz da serra e logo, logo a gente chega lá. Vamos entrando, se acomodando, quem quiser pode se sentar ali, perto do Marão do Bom Retiro e do Marquês de Caxias. Vocês vão viajar com dois dos homens mais importantes desta terra. Um, Luiz Pedreira do Corpo Serrano, o Barão do Bom Retiro, que era o maior amigo do imperador desde a infância. O outro, Luiz Alves, Lime Silva, Marquês e depois do Duque de Caxias, o grande general do nosso exército, herói de muitas guerras. Vamos por aqui agora. Todos acomodados? Então vamos indo. E aí, meus amigos, estão confortáveis até atrás? Estamos quase chegando. Se fosse de dia, vocês olhassem para a direita, poderiam ver a formosíssima cidade de Petrópolis, através da floresta. A cidade de Pedro, o sonho realizado, o orgulho do nosso imperador. E Pedro adora. Passa o verão sempre aqui, se pudesse passar ver o ano todo. Porque em Petrópolis, tudo é fácil, tudo fica bem pertinho. Toda hora a gente o vê andando pelas ruas, tranquilo, conversando com o povo, como uma pessoa comum. A qualquer momento ele pode dar uma volta pelo centro, visitar as escolas, conversar nas ruas com os meninos do colégio, sem aquele aperreio lá da rua do ouvidor. Olha aqui, por favor. E sabe quem fez tudo isso? Uns 200 alemães que chegaram no Brasil há 30 anos. Eles iam para a Austrália, mas brigaram com o pessoal do navio e desembarcaram no Rio de Janeiro. Aproveitou-os para a construção da estrada Rio Petrópolis. E foi assim, assim, que ao longo dos anos foram vindo os Spits, os Sirig, os Myborn, os Caneralta, os Rancos e muitas outras famílias. E o pessoal, por isso, o povo, essa terra que vocês estão vendo, dizem que parece... O pessoal, por isso, o povo, essa terra que vocês estão vendo... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dom Pedro II tinha apenas um ano de idade, quando em 1826 morreu sua mãe, a Imperatriz Dona Leopoldina. Ele tinha cinco anos, quando Dom Pedro I abdicou da coroa brasileira em seu favor e partiu para a Europa. Com isto, teve início a regência, que se estende de 1831 a 1840. Marcada por disputas pelo poder provocadas pela minoridade do príncipe, a regência foi palco também de grandes conflitos regionais. No final daquele tumultuado período, um grupo de políticos iniciou o movimento no sentido de que Dom Pedro II fosse declarado maior de idade e começasse logo a governar o país. Consultado, Dom Pedro concordou com a medida e foi declarado maior em 1840, aos 14 anos de idade. A CIDADE NO BRASIL Queria chegar um pouco? Parece que sim, vai de salto. Então, vamos entrar. Cuidado com as escadarias. Boa noite, senhoras. Nada como um baile para realçar. As belezas naturais da nossa corte não concordam com o redilho. Sem dúvida, marechal, sem dúvida. A formosura de damas como a Condensa e a Baronesa já é tão deslumbrante no dia a dia que parecia difícil que pudesse ser aumentada. No entanto... Obrigada. Senhores, aí que são dois perfeitos cavalheiros. Naturalmente que já saudaram a família imperial. Não, não, ainda não. Acabamos de chegar. Porque hoje todo mundo quer ver de perto os príncipes. As princesas estão nervosíssimas. Afinal, impressionar príncipes de portes europeias antes da filetante... Dona Teresa Cristina resolveu abrir sua inseparável malinha e cobrir as filhas com as joias que quase nunca saem na... Aliás, nunca vi a família imperial tão paranezada. Só faltou o Dom Pedro se apresentar para aquele manto de papo, de cucano e de coroa na cabeça. Minhas senhoras, o imperador jamais se apresenta de coroa. Só em ocasiões oficiais as senhoras sabem disso. Também pudera. São quase dois quilos em ouro, mais de 600 pedras e bilhantes e 80 perlas. Mas quanto luxo. Olha aquele lustre todo da fila. Imagina o gasto com vela. Acho que trouxeram a mão que a bradaria do rei. A cabeça já soube que foram encestadas pela baronesa de Loureço. Senhoras, não sejam tão curiosas. Todos sabem que o imperador, a imperatriz e mesmo as princesas são totalmente aversos a esses excessos, a estes luxos. Se se apresentassem aí mal vestidos, as senhoras também estariam falando. Eu concordo que integralmente com o Marechal. Aliás, digam-me as madames, quem organizou tudo isso? Não foi a condessa de Barral? Uma dama com tantas qualidades. Não creio que mereça as críticas das exigentes damas do Rio de Janeiro. Não, não. Não, não. Não, não. De maneira mais. Sim, lá. Quem somos nós para falar mal da conversa? Aliás, ela foi professora da condessa da obra princesa durante quase dez anos. Reparem como o Dom Pedro passa o tempo conversando com a condessa. Não perde a ocasião de lhe dirigir a palavra. E os olhares? Os senhores já viram a quadrinha que saiu de amal? Não é por certo boa moral trair a esposa com a barral? Ora, minhas senhoras, façam o meu favor. Me admira que damas tão distintas gastem o tempo que deveriam dedicar às suas orações lendo jornais deste nível. Marechal, não se aborreça por tão pouco. São coisas da juventude. Não tem tanta importância. O próprio Dom Pedro faz ouvidos. de mercador a esse tipo de modalidade. De resto, logo a cabeça de Barral estará de partida para a Europa e Isabel viaja em seguida com o Cô de Dê para conhecer os parentes. O que é isso? Esta foi educada para ser rainha. Será que estaremos vivos para ver isto, Caxias? Uma mulher no trono do Brasil? Não sei se é isso que me assusta, por retiro. O que me preocupa mesmo é o príncipe com sorte. O francês. Será que os brasileiros vão gostar dele? A princesa Isabel nasceu em 1846 e casou-se em 1864 com o príncipe Gastão de Orleans, o Conde de Dê. Luiz Felipe Maria Fernando Gastão de Orleans, o Conde de Dê. Neto do rei da França, Luiz Felipe, era quatro anos mais velho que a princesa e tinha a vocação das armas. Ele também preferir a Isabel a Leopoldina, como revelou em carta aos parentes. Tomas, Isabel, da primeira vez em que vim do Gastão. Como esquecer, meu pai, a imagem dos dois homens altos se encarando no meio do salão. Tão sérios e reservados, o senhor e o meu Gastão. Como estávamos nervosos, eu e Leopoldina, mas quando vimos os dois príncipes, percebi que não podia nunca casar com o duque de Sács. Logo ele e Leopoldina se entenderam, felizmente. Pois gostei mesmo, fui do Gastão. Tão reto, tão sóbrio, elegante. Um verdadeiro príncipe europeu. E com uma vida cheia de aventuras. Esse negro tem um enorme prestígio junto ao imperador e a sua família. Mas você não acha que isso tem um certo significado? A princesa dança com um negro e traz o vestido uma canélia. Todo mundo sabe que a canélia é o símbolo dos abolicionistas. Mas não é segredo pra ninguém que a princesa é amiga dos abolicionistas. Corre por aí a terra. Que os escravos que fogem das fazendas de café do Vale do Paraíba atravessam a Serra da Estrela só pra se acoitarem aqui em Petrópolis. Não, a princesa, coitando escravos? Não posso acreditar. Por que não? A princesa é tão religiosa. Dificilmente é querer entregar um escravo perseguido ao seu perseguidor. Desde o começo da colonização, foram trazidos africanos para serem escravos no Brasil. Tinha muita gente que não queria o fim da escravidão. Mas havia no Brasil daquele tempo, brasileiros de valor que lutaram contra ela. Os mais importantes foram Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e André Rebouças. Em 13 de maio de 1888, Isabel, a princesa regente, assinou a Lei Áurea, abolindo definitivamente a escravidão do Brasil. Então, vocês não viram o 13 de maio, a festa da abolição? Foi uma grandeza. O povo todo na rua, parecia até carnaval. Teve fogos, teve banda de música, navio atirando de canhão, gente dançando...